Bom, nós estamos aqui com o Fábio, representante, fundador do DENACEN, que é um projeto preparatório para a carreira militar, e mais uma parceria do CAIS com a DENACEN, mais uns projetos do CAIS que a gente vai desenvolver para esse ano de 2019. Seja bem-vindo, Fábio. Bem, em primeiro lugar quero agradecer por essa parceria, que eu creio que nesse ano de 2019 será mais um projeto que o CAIS vai apoiar e que vai dar certo, como tudo que tem feito no CAIS até hoje tem dado certo, e é mais um projeto para somar e para que esse ano de 2019 possamos fazer algo diferenciado, do que, claro, o CAIS já trabalha com crianças, jazz, balé, e viemos aí para somar uma outra área, que é a área da educação, a área do preparatório para a carreira militar. Então, agradeço muito. Tamo junto. Já é sucesso. Sucesso. Aloto. Fala, Fala! Fala! Fala!